Música Vou ter que ir aqui na esquina comprar pão a pé mesmo Quiri com a Kombi, né? Na esquina, comprar pão de Kombi Os ovos eu compro aqui na feira Queijinho também aqui é top Lojinha top aí, ó Foi aqui que eu comprei meu malabares, viu galera? É o seguinte, eu tô aqui agora postando o vídeo aqui pra... Cansado, viu big? E eu percebi e eu nem tinha reparado que eu não continuei com o assunto lá da lojinha Onde eu comprei o meu malabares, tá ligado? Sim! Eu comprei o meu malabares lá naquela lojinha lá Que é um brechó onde vende roupas usadas Você gosta de comprar roupa usada? Não, não gosto de comprar roupa usada Mas aquele brechó lá eu já cheguei lá algumas vezes pra poder comprar figurino, tá ligado? Roupa pra figurino, assim É, palitosão das antigas Roupa listrada pra fazer figurino de palhaço e tal Enfim Quando eu cheguei lá um belo dia encontrei um malabares lá E foi esse malabares aqui Esse aqui, ó, tá vendo? Esse stick eu achei lá naquele brechó Ó, 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 ó Esse stick aqui eu achei lá naquele brechó Por incrível que pareça, tá ligado? Eu já olhei no cantinho assim, migra, dois malabares Só tinha só esse não, tinha outro Dois pauzinhos, dois stick Aí perguntei a mulher, eu falei Qual é aquele malabares ali? Ela é malabares? Eu falei Sim, malabares Ela é malabares? Eu falei Malabares? Malabras Pra fazer malabarismo? Eu falei Sim, pra fazer malabarismo Aí eu peguei logo Pai, já dei que Fingi que nem sabia jogar muito direitinho, né? Fingi que não sabia jogar direitinho Como se eu soubesse Se fosse o cara Mas aí eu joguei Pai, fiz aquele espetáculozinho Perguntei pra ela Quanto cê quer, né? Quanto cê quer, quanto cê eu quero Quanto cê quer, amiguinho Me dá, me dá qualquer coisa aí Eu falei Qualquer coisa é quanto? Eu falou Qualquer coisa, qualquer coisa Quanto cê Qualquer coisa que cê tiver Aí ela Qualquer coisa que cê tiver Dá de bom Eu falei Quantos reais, moça Bota preço Aí ela não quis botar preço Eu falei Bota o preço, senhora Parada é sua O produto é seu Eu boto preço Eu vou botar preço nas suas paradas Ela falou Bota o preço que você quiser Eu falei Tá bom, então Vou botar o preço Ela falou Não, não Deixa que eu boto o preço Falei Então bota a senhora Ela botou Ela falou Me dá um real Eu falei Um real Um real Ela pediu Um real No quanto? Nos dois Ela também não, né Eu falei Um real No que? Nicada Ela, Nicada Comprei esse por um real E comprei o outro por um real Dois reais os dois Dois reais os dois É brincadeira? Resumindo a história desse Malabar Foi isso Eu comprei os dois por dois reais No brechó Valeu, amiguinha Contribuiu muito pro Malabar Show É Fela de uma égua Que que é o ovo, pai? O ovo é o que da galinha? Hã? É, ué O que é o que é, pai? Sai do cu, mas não é cocô Fala aí O ovo de galinha, ué Afinal de contas Você acha que o ovo sai da onde? Da galinha Essa aqui Se lascou, biga Olha o tamanho Isso é maluco É cada um maior do que o outro, ué Isso é louco, cachoeira É o famoso zoião Três zoião, uó Três Botei três Tem uma gema aqui escondida aqui embaixo Aparece, mano Aparece Aí, ó Tá vendo aí? Se quiser chegar no lugar E não quiser pedir ovo Você pede o que? Zoião Você falou, véi Me dá um zoião aí Pra alinhar Come zoião Meio-dia, zoião Café da manhã, zoião Jantar, zoião também Tudo é zoião Ó Dig, 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 dig Hum, hum, hum Bom, será que passa aqui? Não Aí, se não passa O capotão é maneirão Galerinha, é o seguinte Eu vou ali agora Resolver um probleminha Ó os becos Nos becos da cidade Top, top, top Isso é Porto Seguro Isso é Brasil, galera Olha só Que da hora, mano Mano, foi um arregaço Na capital Você capotou Teve até uma vítima fatal Da zona sul e tal E come, véi Quem é que vai comer? Agora ela morrer, né? Porque ela Ela tem uma dentada Terrível É? Ixi, véi Aí, como é que tá? Parece uma jibóia, né? Mas como mesmo? Vocês viram ali, né? Um Uma cobra-peixe Um peixe-cobra Sei lá que tem aquilo Não tá com cara de moreia Mas olha só pra você ver O cabra pegou o bagulho Quer dizer, o bagulho Engoliu o anzol Cuspi, vomitar o anzol Ele não vai mais Aí ele dizia que tá ali Quatro horas o bagulho pendurado ali Esperando o bicho morrer Pra quê? Pra comer Que eu acho que não é Que eu acho que não vai comer aquilo ali Só na maldade, né, Big? Pra você ver, né? Ai, ai Vai vendo É o barco do pirata, mano Pega um barco desse aí Eu caio pra dentro desse mazão aí O bagulho ferver Olha a Praça das Pitangueiras aí, galera Praça das Pitangueiras Da Pitangueiras Pra vocês verem como é que a gente fala certo, né? Não vou atravessar, meu irmão Tô nem azul Passa por cima não, doidão Praça das Pitangueiras Onde Cabral Se deu mal Se deu mal Vamos ali, vamos ali, vamos ali Estamos de rolê hoje Hoje nós estamos de rolê Um pedacinho do dia de bicicleta Rapaz, a vizinha tá reclamando aqui Que o meu cachorro tá correndo atrás Do fidado de bicicleta Meu cachorro Eita, pra onde eu vou? Ai, Jesus do céu Que treta, mano A solução é botar o celular na boca Cês tão vendo que eu sou feio, né? Mas fico disfarçado de bonito de vez em quando Inscritos, é o seguinte Eu vou finalizar o vídeo de hoje, tá ligado? O vídeo de hoje foi isso aí que cês viram aí Fiz um rolêzinho pra lá, pra cá, pelo centro Mas por que que eu vou finalizar o vídeo de hoje agora Nesse exato momento? A tarde ainda, nem de noite É porque eu tô trampando, biga Aqui uma agulha louca, doido Já saiu hoje aqui triciclo Na verdade triciclo saiu ontem, tá ligado? Tá saindo aqui mais três prateleirinhas Não vou poder ficar aqui editando hoje vídeo Paz, essas coisas todas De youtuber A não ser quando eu tiver ganhando muito real Né, meu? Quando eu tiver ganhando real Bastante real No momento, não tô ganhando o suficiente Pra poder, tá ligado? Pra poder ficar aqui fazendo muito vídeo A última renda minha no youtube aqui foi Parece que foi 14 mil Foi 14 mil a última renda Bicharia 14 mil por mês é muito pouco Não dá, né, velho? Então, na verdade Você que tá vendo o vídeo agora Tem que deixar like Se inscrever E isso aí Pra poder aumentar essa renda aí Pra pelo menos uns 40 mil reais Aí tudo bem Aí já vai ser melhorzinho, né? Mas tudo bem Vamos que vamos, viu? Tchau pra vocês Até amanhã Amanhã tem mais, galerinha Não esqueça de deixar like Eu queria descobrir Quem é essa galera Que anda vendo os vídeos aqui Não deixa like, big Meus bro Porque eu queria Eu quero que a galera Deixe o nome aqui Um salve aqui pro Enes Enes lá de Medeiros Neto Meu primo Meu brother Salve pra você aí Valeu Curtindo os vídeos e tal Bom demais, viu, big? Eu vou deixar aqui Um salve pro Pedro Pedro também É nóis, viu, Pedrão? É nóis Tamo junto E até amanhã, viu? Tchau pra vocês Vamos trabalhar